No vídeo de hoje eu te mostro aqui o aeroporto de Congonhas, o aeroporto mais centralizado aqui de São Paulo Um dos mais importantes do país Congonhas fica bem dentro da cidade mesmo, aqui no início da zona sul E aqui a Avenida Washington Luiz, que corta o aeroporto Ele é de muito mais fácil acesso do que o aeroporto de Guarulhos, por exemplo E aí entrando aqui você já vê o check-in O check-in das companhias aéreas fica bem aqui na entrada Ele tá sempre movimentado, esse aeroporto é o da ponte aérea, né? Que liga o Rio a São Paulo Mas hoje em dia tem voo pra vários outros lugares também, olha lá Maceió, Porto Alegre, Belo Horizonte, Ilhéus, Brasília, Salvador, Campo Grande, Porto Alegre e Curitiba Esse aeroporto não tem pra onde crescer mais, né? Ele tá bem dentro da cidade, os voos meia-noite param de ter pousos aqui no aeroporto Porque faz muito barulho na vizinhança e é cheio de prédios aqui Aqui o finalzinho do check-in do lado esquerdo As lojas aqui do lado esquerdo, do lado direito Onde você faz o check-in e despacha a sua bagagem Aqui tem uma foto aérea da pista do aeroporto É uma pista pequena comparada com outros aeroportos Então aqui não tem voo internacional E aqui mostra tudo, ó, a sala de embarque Os portões de embarque e os fingers Que é a copa na aeronave Bem legal É uma foto já antiga, né? Mas ainda retrata bem como ele é Então se você chegar aqui no check-in Você faz aqui, o check-in despacha a mala E segue reto com o embarque É lá na frente, no meio de uma cúpula Você tem que subir um elevador ou escada rolante A aeroporto é dos antigos mesmo Olha aí, tem até orelhão, ó Nova geração aí Do tic-tac Não sabe o que é isso, não Orelhão da Vivo O roxinho da Vivo Eu acho que virou só enfeite aqui agora Ó, se você não quiser comprar Aqui tem água, ó Traz seu copo, mas tem água Aí aqui Já é a parte do embarque Tem um elevador bem aqui Ou escada normal Ou escada rolante também Ó, e aqui é só subir a escada E aqui já é o embarque Esse aeroporto junto com o Santos do Mono Rio Tem muita celebridade, né? Que tem muita gente famosa Passa por aqui Pela ponte aérea Vê como ele é na rua mesmo, ó Aí você sai aqui na porta E A avenida é movimentada Aqui é a hora do embarque, né? Então tem um piso Uma rua inferior lá embaixo No desembarque Tem essa aqui em cima Que é o embarque Ó, e aqui Fizeram recentemente aqui, ó Construíram Reformaram essa parte Em banquinhos Todo mundo, ó, o pessoal senta aqui Às vezes quem vem fumar também Tem que fumar aqui Aí a gente tá indo agora Pro desembarque ali Vou mostrar pra vocês Aqui é uma parte que hoje em dia É coberta Não era antes E aqui tudo já é o desembarque Até lá na frente Ele tem um formato de meia lua Aqui que lembra o aeroporto do Galeão No Rio Aí aqui o piso, né? O teto É mais baixo E ali fora ficam os ônibus De translado ali Que leva as pessoas Passageiros da Gol E da Latam Pra Guarulhos Aí aqui nessa área do desembarque Cheio de gente Pegando táxi, Uber Ou os ônibus Seja gratuitos ou pagos Que tem os dois aqui Ó Latam Aqui é o lugar onde você vai esperar O ônibus Se você for passageiro da Latam Pra ir pro aeroporto de Guarulhos O ônibus é gratuito Aqui você vai pra Santos Olha lá Daqui de Congonhas pra Santos Ponta da Praia E pôr o terminal de cruzeiros Da Expresso Cometa E do lado aqui tem o ônibus da Gol também Que te leva também pra Guarulhos Que tá os horários E no finzinho ali tem o da Azul O da Azul te leva pra Viracopos Em Campinas E também é gratuito Pronto, aqui é a parte final Da área do desembarque Quando você estiver chegando Se você vier de carro ali Você vai subir Se você estiver vindo embarcar Sobe aqui Se você estiver vindo buscar Alguém que vai desembarcar Você vai descer aqui Aqui do lado de dentro Tem as lojas de táxi Aluguel de carro O desembarque é lá em cima Porém você desce pra cá Quando você desembarca Aqui se você precisar comprar O ônibus pra Santos Pro aeroporto de Guarulhos Se você não 35,90 Se você precisar pagar Aí o desembarque Naquelas portas ali De lá você sai Aqui é o desembarque E tem um monte de lojas Aqui em cima Pizza Hut Café, Pizza Hut Lá em cima E aqui você desce E tem acesso Ao piso do desembarque Táxis aqui em cima Tem cheio de corredores Bom, desembarque aqui Tô voltando pra área Do check-in Embarque lá Que eu vou subir Vou embarcar agora Se você quer Ver um vídeo Mais técnico Com informações técnicas Como o tamanho da pista Entre outras informações Aqui do aeroporto Eu vou deixar o link Aqui na descrição Que eu gravei um vídeo Aqui falando sobre isso Pronto Aqui é o hall de entrada Né? O check-in Tá pra lá Aquela parte toda longa Lá na frente E aqui Você subindo aqui Você já faz O embarque Pronto É só colocar o QR Code Da passagem ali Seja o cartão de embarque Impresso Ou no celular Coloca no leitor ali E o portãozinho Se abre automaticamente Ó lá Aqui no segundo piso Tem farmácia Achados e perdidos Ali do lado Tem um terceiro piso aqui Que é um restaurante Ó o restaurante Noir Culinária à mão Tá escrito Olha que chique Ó esse é VIP mesmo Não tá na hora de almoço ainda Então tá fechado Foto aqui Antiga Da Panã Aqui tem uma placa falando Restaurante popular por quilo Bom senso restaurante Vira aqui Será? Olha a vista linda Aqui de São Paulo A pista do aeroporto Ó Restaurante A partir das 11 horas Essa parte que antes Não era aberta não Aí ó Estão fazendo melhoria Sempre aqui Restaurante aqui Não tem o preço Aqui na porta Mas abre às 11 E fecha às 4 da tarde Legal Um achado aqui Esse é difícil de achar Depois de passar aqui Pela inspeção De segurança Do Raio X Ó Tem as plaquinhas O portão de 1 a 4 Pra cima 13 ao 22 Lá embaixo 5 ao 12 Pra lá E aqui como sempre Sempre cheio O portão 1 e 2 São os primeiros Que estão aqui E aqui você consegue Ver os aviões Tudo Portão 3 ao 22 Tem que descer Que é o embarque O famoso embarque remoto E do lado aqui Já é o desembarque Também Se você estiver saindo Do aeroporto Você chegar bem aqui Na entrada Da área de embarque E descer aqui Aí você desembarca Aí ó 13 ao 22 Aqui Aí aqui do lado de fora Ficam os ônibus Que vão levar As pessoas até a aeronave Que no caso Ela não está parada aqui No Finger Aí você tem que ir De ônibus até lá Aí voltando aqui Pro piso de cima A maioria dos portões Ficam aqui em cima Aí pra cá Finaliza ali na frente Portão de 6 ao 12 O 12 é o último Lá na frente Ó, aqui você tem que andar Um bocado Porque lá embaixo A distância entre um portão E outro é pequena Porque o avião Não está lá do lado Mas aqui Que o avião está Um do lado do outro Então a distância Entre um portão e outro É grande Então se o seu portão For o 12 Chega com antecedência Que é um pouco longe Ali na frente O último portão O portão 12 Já é o finalzinho Aqui Da sala de embarque Então esse vídeo Vai ficando por aqui Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito Deixa o seu like E comenta o que você achou Aqui Do aeroporto de Congonhas Como ele está agora Em 2022 Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau.